E essa moda inclusive, Marcos, tem uma explanação muito grande, que essa moda foi feita no dia 6 de maio, foi o dia que a Lívia nasceu, o compositor dessa moda fez ela, Matuto de Deus falou, Cleitessa eu fiz e vai ser em homenagem a sua filha, é um catereteio, eu mostrei para o Marco, o Marco gostou demais e essa está no nosso trabalho, Matuto de Deus. E eu acho que não é só ser e o Marco gostou do Brasil inteiro. O compositor Délio Silva, nosso companheiro. Vamos lá. As tardes quentes de outubro, machuca meu coração, mexe com meu sentimento. E a minha imaginação, eu não sei se é nostalgia, ou se é mesmo paixão, que me enchei de alegria, ao ver finar mais um dia, no meu querido sertão. Os duetos das cigarras, faz meu corpo arrepiar, de tantos parecem farra, a linda orquestra cantar. Então vai chegando a noite, ofuscando a natureza, mas se for a lua cheia, São Jorge acende as candeias, e aumenta mais a beleza. Escuto de madrugada, meu galo índio cantar. No curral, não tem ordem avançada, cinco tambores na estrada, vem o leiteiro buscar. Flama minha moradia, que de luxo não tem nada. Se Jesus quiser um dia, vou levar a minha amada, pra ser minha companheira. E a mãe dos filhos meus, é quem vai cuidar de mim, até que chegue o fim, desse matuto de Deus. Flama minha moradia, que de luxo não tem nada.